o canal o seu canal de entretenimento oi fala minha galerinha a gente não direto está querendo aqui vários comentários do povo a gente está produzindo muito eu juntei essa equipe aí que é difícil juntar essa galera toda todo mundo toca todo mundo faz produção todo mundo viaja e aí na segunda-feira eu reuni todo mundo pra poder fazer uma produção e tá ficando muito foda empurra o som, Iago alô, Rubinho estúdio M, o melhor da cidade isso é tudo cara, o microfone, tá rolando o microfone, tá rolando o microfone, tá rolando o microfone só baixo, só baixo, só baixo um, dois, três, vai fica aí, Alucásio entra seu belo, Cássio Cássio, Cássio a viola de ouro um, dois, três um, dois, três vai o final agora agora bora almoçar no Kimuqueca o Música 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 Música